Com certeza, agora Yasmin, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma investigação sobre o vazamento de informações sigilosas, né? Exatamente, Liv, essas informações sigilosas, do que se trata isso? É de um inquérito que tramitava em sigilo lá no Supremo Tribunal Federal e que trata da investigação ali de possíveis irregularidades de transferências bancárias, de ações bancárias, na conta do Tenente Coronel, que é ajudante de ordens do Presidente da República, Mauro Cid. O que acontece é o seguinte, a Polícia Federal encontrou ali depósitos, saques, movimentações de Mauro Cid relacionados à Presidência da República, que segundo a PF, são ali transações que possivelmente são suspeitas. Antes esse inquérito estava correndo sob sigilo lá dentro do Supremo Tribunal Federal, mas ao longo dessa semana essas informações vazaram e a imprensa noticiou todo esse inquérito. O que o ministro Alexandre de Moraes quer? Ele determinou a abertura de um procedimento administrativo interno para saber quem vazou essa informação, como essa informação foi vazada para a imprensa. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele pede que o responsável por essa investigação, o delegado da PF, Flávio Schorr, ele preste informações de todo esse procedimento interno ali na Polícia Federal, quem eram os agentes que estavam envolvidos com essa ação, quem tinha conhecimento e contato com essa investigação, porque o ministro quer entender como essas informações vazaram. Para a gente fechar, o presidente Jair Bolsonaro, ao ter essas informações vazadas do seu ajudante de ordens, relacionadas a uma possibilidade de fraudes, de transações ali envolvendo a presidência da República, o presidente criticou esse vazamento, disse inclusive que esse vazamento teria ocorrido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas agora, de fato, vai haver esse procedimento interno lá dentro do Supremo Tribunal Federal para tentar entender como que ocorreu esse vazamento de uma informação sigilosa, de uma investigação sigilosa do STF. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa. Bom trabalho para você em Brasília e boa noite. Hora de fazer, então, o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, desta quarta-feira. Conosco hoje, José Maria Trindade e Cristina Grêmio. Uma ótima noite a vocês. Zé, vou tratar com você a respeito desse segundo assunto que Yasmin trouxe para a gente agora, que é sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir um procedimento investigativo sobre vazamento de informações sigilosas a respeito daquela investigação que está sendo conduzida pela Polícia Federal a respeito de movimentações financeiras que podem ser suspeitas e que tratam de gastos pessoais do presidente Jair Bolsonaro e os investigadores querem saber se há envolvimento de dinheiro público nisso. A Yasmin citou ontem, durante a live, o presidente Jair Bolsonaro diz que já sabe quem é o responsável pelo vazamento dessas informações. Segundo ele, é o próprio ministro Alexandre de Moraes. É importante que haja esse aprofundamento para saber de onde partiu esse vazamento? Sim, é preciso tirar essa história de sigilo desses processos. Muito boa noite Lívia, boa noite Daniel, boa noite Cris e boa noite a você que nos acompanha. Este é um caso muito sério e muito grave. Primeiro, tirando essa história de limites, de informação, não se deve ter. Um processo assim tem que ser aberto. Mas o que está acontecendo? Há um cerco judicial no governo do presidente Jair Bolsonaro. Só que eles estão indo longe demais. Ao abrir o sigilo, ao investigar com quem fala, o que fala e qual é a relação do coronel Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal está investigando o presidente da República e jogando nas mãos dessas pessoas que estão levando aí este inquérito adiante informações importantíssimas. Veja bem Lívia, não é por acaso que a Constituição teve todo um cuidado quando se trata desse tipo de investigação. Isso é sério. Um presidente da República foi blindado pela Constituição e não é o presidente Jair Bolsonaro e nem o ex-presidente Lula, mas para garantir a institucionalidade. Uma chantagem contra um presidente da República, não me refiro ao presidente Jair Bolsonaro, custaria muito caro ao país. Então, um presidente da República e outras instituições são blindadas, né? Merecem todo um cuidado especial e há um perigo sobre essas informações. Para se ter uma ideia, o gabinete de segurança institucional, ou seja, o trabalho de inteligência, ele é tão poderoso e tão perigoso que a própria Constituição deu ao Senado Federal uma condição especial e uma comissão para ouvir e para acompanhar o trabalho de serviço de inteligência. E o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse aqui na Jovem Pan, né? É a segunda vez que esse assunto volta sobre quebra de sigilo do ajudante de ordens. O presidente fala com o ajudante de ordens o dia inteiro e às vezes a noite inteira, quando há crise. E são assuntos sensíveis de economia, de tratados internacionais, de problemas internacionais, de crises e assim por diante. Todas essas informações estão agora nas mãos dessa pessoa que está investigando. E esta informação é um poder muito grande e uma informação de sigilo de Estado, de instituição. E a Constituição foi tão preocupada com isso que determinou o seguinte, um presidente da República não responde a atos anteriores à posse. E atos durante o mandato, qualquer tipo de processo tem que ser feito com autorização do Congresso Nacional. O Supremo reinterpretou a Constituição e diz o seguinte, tá bom, tá muito explícito, não podemos processar, mas podemos investigar o presidente da República. Então, veja que nó para abrir o sigilo do presidente Jair Bolsonaro e da família.